Fala galera, Léo Andrade aqui na área, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. O vídeo de hoje é pra falar novamente sobre fraudes, sobre golpes, é isso aí. Cada vez mais as pessoas assistem os vídeos aqui do meu canal, pessoas que caíram em golpes ou que estão em dúvida se aquilo é um golpe ou não. E hoje eu trouxe aqui um caso onde eu vou mostrar até algumas imagens e alguns áudios de uma pessoa, que eu não vou divulgar o nome até pra não comprometê-la, que quase caiu no golpe do falso empréstimo. Então, se você conhece alguém ou mesmo que você não conheça alguém que esteja atrás de empréstimo ou que esteja procurando alguma coisa do gênero, compartilhe esse vídeo com outras pessoas pra que a gente possa atingir outras pessoas e ajudar as pessoas pra que elas não caiam em golpes, não caiam nessas fraudes e não percam dinheiro, que este é o principal motivo. Então, compartilhe esse vídeo, dê o seu like, se inscreva aqui que eu vou mostrar já pra vocês na sequência, mas não esqueça, se inscreva, é muito importante, compartilhe, dê o seu like, quanto mais likes a gente conseguir, mais esse vídeo aqui ele é divulgado. Então aí ó, meta de likes aqui, vamos dar 100 likes aqui, eu quero ver se todo mundo que está assistindo está dando like. Então clica aí no botãozinho do like que eu quero ver vocês participando também. Antes de eu entrar no tema, eu quero deixar aqui uma lembrança pra vocês, no dia 24, eu vou fazer o sorteio que eu, em homenagem aos 2 mil inscritos do canal, o sorteio lá dos 10 cursos do Daniel Donda. Então se você ainda não está participando, o link lá pra você se inscrever pra este sorteio está lá na descrição, então já faça a sua inscrição pra que você não perca a oportunidade de ganhar um curso de tecnologia muito interessante. O sorteio vai ser ao vivo, eu vou fazer uma live aqui no YouTube mostrando o sorteio ao vivo no dia 24. Logo logo eu falo horário, eu tinha falado 19 horas, mas eu não tenho certeza, mas logo logo eu já deixo programado e você vai receber aí a notificação de qual horário que será o vídeo, mas será no dia 24, sábado, beleza? Mas vamos logo ao que interessa. Então, contextualizando, o que aconteceu? Como vocês sabem, eu já faço alguns vídeos mostrando alguns e-mails que são falsos, que levam você, as pessoas, a tentarem cair em alguma fraude, algum golpe, e por conta desses vídeos, muita gente acaba entrando em contato com dúvidas, ou falando, poxa, caí no golpe, vi gente perder 10 mil reais, por exemplo, em golpes como este, e aí recentemente uma pessoa entrou em contato e falou, olha, eu estava procurando um empréstimo e aí recebi esse contato aqui e me mandou as mensagens do WhatsApp, os áudios do WhatsApp e eu vou mostrar para vocês porque isso aqui se trata de um golpe. Então, na tela do computador, vamos ver aqui. Então, eu deixei, eu tirei algumas informações da tela para tentar não comprometer tanto a pessoa e a intenção não é nem acusar também os golpistas aqui no meu canal, é só alertar para que as pessoas não caiam nesse tipo de golpe. Agora, acusar os golpistas, isso aí fica a critério de quem tiver que ser, não é no meu caso, eu só estou aqui para tentar alertar as pessoas para não caírem, para tentar se atentar e tomar esse cuidado aqui. Então, as mensagens eu vou mostrando na sequência. Então, ela recebeu essa mensagem que fala aqui, boa tarde senhora, seja bem-vindo à BV Financeira. Então, em nome da BV de novo, a BV tem tido muitos golpes usando o nome dela, porque é uma grande financeira e um banco também. Então, está escrito, bem-vindo à BV, estamos ansiosos para atendê-lo. Meu nome é, aí tirei o nome também, analista de crédito da BV. Recebemos o e-mail, seu nome, solicitando o empréstimo, qual seria o valor necessário. Eu só não peguei essa informação correta, se a pessoa entrou com o e-mail através de algum site, isso eu não peguei exatamente como é que essa pessoa chegou para que ela tivesse esse retorno aqui. Mas, enfim, se você receber alguma coisa desse tipo aqui, é importante que você se atente para não ser prejudicado. Aí recebeu isso daqui, e aí ele fala aqui alguns valores, então ele já traz aqui qual o valor seria, tem aqui 5 mil, as parcelas, aí na sequência aqui algumas outras parcelas, e aí depois o papo demorou um pouco e depois voltou a tratar com essa pseudo, com essa fictícia empresa financeira, com essa fictícia BV Financeira. Aí a pessoa queria saber qual o valor máximo, que ela poderia pegar de empréstimo, aí depois parece que não respondeu e depois veio aí, ó, a BV Financeira, de novo, já começou, primeiro já tinha se apresentado. Aí parece que perderam, não sei se contato durante um tempo, depois voltou e aí se apresentou de novo. Aí já não chamou mais pelo nome, porque lá anteriormente chamou pelo nome, eu até tirei aqui, né, ó, tirei o nome aqui, tá? Aí beleza, ok. Aí se apresentou de novo, é uma financeira, plataforma online, atende negativados, pessoas físicas, jurídicas, funcionários públicos e tal. Trabalhamos com o procedimento de antecipação de parcela, aí já começou a engatilhar o negócio, né, para poder tirar o dinheiro e causar fraude, né? Antecipação de parcela, sendo essas antecipações apenas com um calção com o banco. Por exemplo, se o cliente não conseguir arcar com o pagamento em dia, a antecipação serve para cobrir este débito, porém pagando em dia o valor se torna retroativo, é devolvido em espécie para o cliente na terceira parcela paga do empréstimo. Que viagem, né? Por exemplo, pô, eu vou ter que pagar três parcelas adiantadas, se eu pagar em dia, na terceira eles me devolvem o dinheiro. Não faz sentido algum, não garante nada para eles de que você não vai... E as próximas parcelas, você não vai pagar, né? Se fosse pensar por esse lado de garantia, de calção, vamos chamar assim. Aí ele continua falando, o valor é disponibilizado no mesmo dia, até duas horas. Realizando o procedimento, ou seja, o pagamento dessas três parcelas, o mesmo será em até duas horas. Lembrando que qualquer aprovação, o cliente não arca com nenhum custo. Referente ao juros, segue em 1,35, em parcelas fixas mensais. Caso tenha interesse, nos informe. Aí a pessoa falou, tenho interesse, quero saber o total que posso pegar de empréstimo. Aí o golpista falou, vou enviar a ficha cadastral. Aí na sequência mandou um áudio. Aí eu vou colocar o áudio aqui para que a gente possa ouvir, tá? Bom dia, senhora. A senhora precisa preencher a ficha cadastral que eu vou te enviar, tá? E dentro de 20 a 30 minutos, eu te retorno com posicionamento para te informar se foi aprovado ou não, tá? Aí lá você coloca o valor que você precisa de empréstimo. Ela fala já tentando se passar ali por uma financeira, fala de 20 a 30 minutos, a gente vai te dar uma resposta se você foi aprovado ou não, se o crédito foi aprovado ou não. Aí beleza, aí avançou aqui, né? Aí pediu a ficha cadastral que já ficou meio ridículo, passou pelo próprio WhatsApp, deveria ser por e-mail ou o link de um site para preencher, mas acho que por e-mail seria mais, né, mais apresentável, talvez seria um pouco até mais seguro, não sei. E aí mandou aqui pedindo nome, CPF, profissão, e aí vai e dentre elas o valor solicitado. Aí beleza, ela falou sim e tal, aí perguntou aqui sobre o que é essa restrição que está nessa ficha cadastral, aí falou que seria o nome sujo e aí a pessoa passou os dados, eu deixei, né, tirei todos os dados da pessoa aqui, só deixei o valor que ela solicitou e ela solicitou 50 mil. Aí solicitou e aí ele falou, só aguardar, aí na sequência já mandou as parcelas. Aí é importante, tá escrito 60 vezes de 617. Se a gente somar isso, né, dá 37 mil, ou seja, ela pediu 50 e vai pagar 37? Não, né, não tem como. Então tem que se atentar a todos os pequenos detalhes, é assim que você percebe se isso é falso ou não, e já por aí já começa, porque se você está pedindo 50 mil, você não vai pagar 50 mil, você vai pagar mais, vai pagar 60, vai pagar 65, não sei, depende muito dos juros, então não vai pagar 60, mas o que eles fizeram aqui, eles tomaram cuidado com, eu tirei a renda mensal da pessoa, né, eu tirei a renda mensal aqui, mas eles se preocuparam em olhar a renda mensal e passar um valor que a pessoa olha assim e acha atrativo, considere que consiga pagar, né, e aí por isso chegou nesse valor nessa faixa de 600 e colocou quebrado justamente pra dizer, ó, né, se fosse redondinho ia ser um pouco estranho, hein, quebrado, que é como os financiamentos são, as parcelas, então jogou um número quebrado, beleza, aí na sequência, ele quer fazer e tal, aí antes, né, ele mandou o valor primeiro, depois que embaixo ele falou que foi aprovado, mas aí mandou dois áudios aqui antes, né, que aí são esses dois áudios aqui, ó, o primeiro foi esse. Caso for aprovado, tá, o banco vai estar solicitando uma garantia referente ao pagamento das suas três primeiras parcelas, que totaliza o valor de R$ 1.851,84, tá? Esse valor, ele só é utilizado pelo banco somente se você vir a atrasar o pagamento das parcelas. Caso não atrasar, tem a devolução integral no final do contrato ou o abatimento das últimas três parcelas. Bom, ela fala tudo aquilo que tava escrito, né, ó, se for aprovado, engraçado, se for aprovado, mas já mostrou as parcelas lá, né, e já tinha sido, aí depois que mandou esse áudio, tudo bem, o áudio de repente não tenha vindo, né, antes, tá bom, vai, vamos considerar que tudo bem. Mas aí, ele fala das três parcelas e falando que, ó, você vai, vai recuperar esse valor depois e tal, mas, poxa, não se pede dinheiro adiantado, nunca, né? Aí depois mandou um segundo áudio aqui. O pagamento da garantia, tá, é realizado no mesmo dia da liberação do crédito. Tá vendo? Ou seja, aqui dizia, ó, pra liberar o crédito, você tem que pagar a garantia, então já tá te forçando, te mostrou tudo que é atrativo, né, valores, liberou o crédito que você queria, naquele valor específico e falou assim, ó, tá bom, mas pra você contratar, você vai ter que pagar o valor lá da garantia, do calção, dos três meses lá que eles falaram, né? Aí beleza, aí foi seguindo. Aí depois dos áudios é que veio, foi aprovado, vai dar continuidade, né? Aí perguntou. Acho que também por conta do horário aqui, a diferença de horário. Aí o pessoal falou que sim, aí ela mandou mais um áudio, que foi este áudio aqui, vamos ouvir. Bom dia, posso entrar em contato pra te explicar o procedimento? Aí foi no outro dia já, né? Ah, querendo dar sequência pra aplicar o golpe, continuar o golpe aí. Aí vamos seguir aqui, este áudio aqui, aí a pessoa falou, pode sim, né? E aí ela mandou esse áudio aqui. Eu estou finalizando um atendimento e eu já entro em contato com a senhora, tá bom? Isso talvez seja até uma estratégia também. Ah, eu tô finalizando um atendimento pra dar, ao entender que realmente o negócio é oficial. Então tá falando, ó, eu tô fazendo um outro atendimento. Quando eu terminar, aí eu trato com a senhora, eu ligo pra senhora. Aí parece que depois ela já tentou ligar. Aí já ficou nessa daí, né? Não tá atendendo e tal. E aí, depois desse momento, essa pessoa que me contactou já tinha encontrado os vídeos e aí já parou de responder pra ela. Mas, como vocês podem ver, se a gente não estiver bem ligado, se a gente não tiver tomado todos os cuidados, a gente vai ser prejudicado, vai acabar caindo, vai acabar aceitando e pagando esse valor. Aí eu separei mais uma coisa que é importante aqui mostrar pra vocês, que é o seguinte, ó. O site oficial da BV, na página inicial, né, que é o site oficial é bv.com.br. Na página inicial tá escrito aqui em cima, a BV não exige ou solicita de seus clientes nenhum tipo de depósito antecipado, principalmente em contas de terceiros para aprovação de empréstimos. Aí tem até um saiba mais que eu abri aqui e aí procurei aqui e fala de aprovação de crédito. Aí fala aqui, de novo, no processo de análise de crédito, nunca iremos solicitar o pagamento de valores antecipados. Então, aqui matou a pau. Nunca vai solicitar valor antecipado. Então, se pedirem, ah, é garantia, é calção, vai ser devolvido. Não. O site oficial tá falando que não, não vamos pedir valores antecipados. Então, tá aí a explicação pra quem tem muitas dúvidas. Se você deu sorte de ver esse vídeo antes de ter, de repente, já ter entrado nesse processo do empréstimo, se te pedir alguma coisa, não aceite. Fala, não, vou pagar, eu tô pedindo dinheiro emprestado. Não, já falei não e acabou. Seja depósito pra valista, seja garantia, seja lá o que for. Na dúvida, o que eu falo? Aqui no site, no próprio site aqui, tem o telefone da BV aqui, ó. Segundo o site, é o oficial deles, 0800-770-3335. Na dúvida, a pessoa tá falando com você, seja ela ligou, seja pelo WhatsApp, fala, ah, tá bom, dá uma enrolada, para, liga pra lá e pergunta, ó, entraram em contato comigo, é isso, isso, explica toda a situação. Eles vão falar sim ou não, eles vão falar, é verdade, não, não é verdade e tal, e aí sim você vai fazer a coisa com maior segurança. Mas eu volto a falar, quer segurança, vai numa loja física, vai no caso da BV, vai numa loja física lá, numa agência da BV e faz empréstimo olhando pra cara do gerente, do atendente lá. Não faça pelo WhatsApp que vai te dar problema, tá? Então é isso, compartilha esse vídeo para que outras pessoas possam ser atingidas e possam ter conhecimento desse tipo de golpe aqui, que é muito importante. Esse tipo de fraude vem acontecendo muito, tem muita gente com problema. Recentemente, teve um caso também de que a pessoa queria quitar o carro na BV também, né? E não sei o que aconteceu, não sei como ela entrou em contato com a BV e mandaram um boleto, que o boleto era falso, ela perdeu 10 mil reais. Ou seja, ela ia quitar o carro e continua devendo o carro. Impressionante, né? Perdeu, ela parece que entrou em contato com o advogado. Se você perdeu algum dinheiro já, caiu nesse, algum tipo desse golpe, dessas fraudes, procure um advogado que é a melhor solução para que você tente, de repente, ser ressarcido de alguma maneira, tá bom? Bom, se você ainda tiver alguma dúvida, escreva aqui nos comentários, participe, escrevendo, fale, comente, o que você quiser. Eu sou todo ouvidos. Deixe o seu like também, que é muito importante. O seu like faz com que esse vídeo apareça nas buscas e nunca deixe também, o mais importante de tudo, compartilhe com as suas redes. Manda esse vídeo aqui nos grupos do WhatsApp, mande esse vídeo aqui no Instagram, mande no Facebook, mande em qualquer outra rede social que você tenha. Compartilhe para que outras pessoas possam ter conhecimento desse tipo de golpe que eu acabei de mostrar, que graças a Deus essa pessoa não caiu porque ela procurou antes e aí ela achou o vídeo e acabei conseguindo ajudar de alguma maneira. Então, dê o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, que é muito importante e clique no sininho também para receber as notificações. Se você ainda não estiver me seguindo nas redes sociais, está passando aqui embaixo, me siga lá, siga lá no Instagram, siga no Facebook, se quiser me mandar mensagem por lá, eu vou tentar responder como eu tento fazer com todos, tá? Então, me siga aqui, está passando aqui embaixo e também tem lá na descrição. E lá na descrição eu sempre deixo algumas indicações de treinamentos que podem ser interessantes para agregar aí no seu conhecimento e na sua carreira profissional. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado, espero que eu tenha te ajudado. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!